Pessoal, hoje eu vou fazer uma receita bem diferente aí do que vocês já viram aí Moçambique, tá gente? Se vocês gostam desse vídeo, clica aqui no gostei, se inscreva no canal porque todos os dias tem receita aqui pra vocês assistirem aí, receita, rotina, dona de casa e muito mais Acompanhe o vídeo aí Clica de farinha de trigo, vou fazer com salsicha, tá? E vou precisar, vocês vão precisar de óleo, tá? Bem pouquinho Vocês vão precisar de uma lata de... ó, essa aqui é a minha ervilha com milho, tá gente? Vou abrir aqui E vocês vão precisar de um molho de tomate também Já tô com a minha água aqui, ó, fervendo Vou botar aqui, ó, a farinha Tá? Vou botar a outra aqui e vou mexer, aqui vocês vão ter que mexer Já volto com vocês aí, ó Vocês vão mexendo, tá? É tipo um... Vocês vão mexendo até começar a desgrudar E bota sal, tá gente? Pera aí Bota sal, tá? E um pouquinho de óleo, tá? E agora é só mexer aqui até pegar o ponto aqui Meus amores, ó, vocês vão mexendo, tá? Ó, vai mexendo Olha como que já tá ficando Ó, tá vendo? Como que já tá ficando Vamos chegar aqui ao ponto que eu mostro vocês aí Meus amores, a minha chima já tá pronta aqui Agora eu vou fazer com salsicha, tá gente? Mas vocês podem fazer com frango também, tá? Eu vou fazer com salsicha que é mais rápido aqui, tá? A minha tem que descongelar ainda Então eu vou fazer com mais prático Salsicha Meus amores, ó Já tô com a minha salsicha aqui Já escaldada, tá? Vou botar bem pouquinho Óleo, tá gente? Eu não boto muito óleo, tá? Aí quando chegar o ponto aqui Eu mostro vocês aí Vou precisar de uma lata de ervilha com milho, tá gente? Ó, da preferência de vocês Pra botar na salsicha Vocês vão precisar de um molho de tomate também Meus amores, agora eu vou botar Aqui E agora eu vou botar meu molho Vou botar meu molho aqui Tô com uma mão só, tá gente? Me perturba E vou botar água, tá? Um pouquinho de água Até acabou isso Meus amores, eu botei aqui, ó Vocês nem viram Mas eu vou botar aqui mais uma vez Meus amores, ó Vou botar mais um pouquinho de água Ó, aí eu deixo aqui Pegar aquele gostinho, tá? Gente, aí aqui Eu vou botar um tempero meu caseiro aqui, tá gente? Pode ser alho Ou sazão de vocês aí O meu é tempero caseiro Aqui, ó Vou botar meu temperinho, tá? Só pra dar um gostinho a mais, tá gente? Ó, vou deixar aqui Engrossando aqui E já volto com vocês E ó, uma dica aqui pra vocês O meu molho não fica aquele molho aguado, tá? Eu boto uma colherzinha de... De farinha, tá gente? Pode ser farinha Pode ser... Aqui é mais hiena também É só você mexer aqui, gente Fica muito bom E fica bem grossinho, tá? É uma dica aí pra vocês aí Faça aí que vocês vão adorar essa dica aí Fica bem grossinho, tá? Eu gosto assim, sabe? Quando pegar aqui a consistência Eu volto com vocês pra finalizar já o prato aí Olha, deixa eu mostrar pra vocês, olha Olha a consistência que fica Agora eu vou montar meu prato ali E já volto com vocês aí Meus amores Olha como que o prato ficou bonito, gente Essa folhinha que vocês estão vendo É de couve, tá gente? Botei só pra decorar mesmo o prato aqui, tá? Olha Olha que lindo Agora eu vou provar junto com vocês aí Meus amores Chegou a grande hora de provar Vou provar junto aqui com vocês aí É Moçambique, gente Hum Deixa eu botar com O olho ficou uma delícia, gente Esse prato ficou uma delícia mesmo Dá pra vocês variar aí, tá, gente? Dá pra vocês fazer com frango Dá pra vocês botar aquele temperinho Que vocês acostumam a fazer na casa de vocês aí, tá? Pode ser sazon, tá? Aqueles temperinhos caseiros, gente Muito bom mesmo Que delícia, tá, gente? Esse prato aí, muito bom mesmo Faço na casa de vocês E muito obrigado pela oportunidade De entrar no lares de vocês Até o próximo vídeo